Sob a presidência do conselheiro Valsenor Brás, que em sessão telepresencial, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 77 processos às pautas número 16 e número 139. Além de Valsenor, participaram da sessão o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Jr. e o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. A sessão desta quarta-feira, 20 de setembro, foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.